Extraído do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, capítulo 4, Curas Mentais nos Tempos Antigos. Recapitulação de nove pontos importantes sobre cura. 1. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. 3. Plante a ideia, semente, na mente e regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão, porque acredita que a tem agora. 4. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, da completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objetivo de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente, e isso será suficiente. Vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica de cura. 10. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? 11. Responderam-lhe, sim, Senhor. 12. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. 12. E abriram-se-lhes os olhos, porém, os advertiu severamente, dizendo, Acautelaivos de que ninguém o saiba. 13. Mateus 9, 28, 30 E se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo. Vou amar saber se contribuir com você. Curte para ajudar o canal. Compartilha com quem você ama. E se inscreve e ativa o sininho, para você saber sempre que tiver conteúdo novo aqui para você. Beijos de luz! E se inscreve e ativa o sininho,